Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Como fazer o descarte de remédios vencidos? É grande o número de internações causadas por intoxicação por remédios. Conheça mais sobre o badminton. Lixo pode transformar em fonte de renda e auxílio ao meio ambiente. A campanha contra o corte da corda. E na entrevista de hoje, Tayana Albuquerque fala sobre alimentação e longevidade. Hoje é segunda-feira, 19 de setembro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. É difícil encontrarmos aqui em Belém o lugar onde deixar os medicamentos com prazo de validade vencido ou mesmo sem uso. Nessas ausências, as pessoas costumam descartar os remédios de diversas formas. E o despejo irregular traz muitos problemas às pessoas e ao meio ambiente. Muitas pessoas costumam manter em casa uma farmácia particular. Equipada com medicamentos para dores de cabeça, no estômago, pomadas, xaropes. Mas você sabe o que fazer quando esses medicamentos perdem a validade ou simplesmente não podem mais ser usados? Sobras de medicamento em casa, está levando para as farmácias, unidades de saúde e também medicamentos que não vão mais estar utilizando. Não só medicamento vencido, porque isso evita também a automedicação. Essa farmácia na Avenida Senador Lemos é talvez a única em Belém composto de coleta de medicamentos. Mas sozinha não consegue atender a demanda da cidade. Aqui, os medicamentos recolhidos são incinerados. O correto é a gente reduzir o uso, primeiramente. Então, já que eu não consigo reduzir o uso, por exemplo, as indústrias fazerem caixas com quantidade para o tratamento. E se a gente não consegue fazer isso, o correto é encaminhar para uma empresa que dê a destinação correta, que seria a incineração hoje. O descarte irregular de medicamentos traz risco tanto para o meio ambiente quanto para a saúde das pessoas. Quando a gente descarta no lixo comum, ele vai para o lixão. Os lixões, por conta da chuva, podem chegar ao nosso lençol freático ou contaminar rios também. E quando a gente descarta na pia, no vaso sanitário, essa água vai para o esgoto e vai ser tratada. Só que no tratamento não consegue retirar partículas desses medicamentos e acabam retornando para a gente. Visando conscientizar as pessoas, o Conselho Regional de Farmácia realiza, nos dias 23 e 24 de setembro, o projeto Farmacêutico Paidegua. Está agendado para as farmácias, as unidades de saúde, a prefeitura, o governo e a iniciativa privada vai assinar um termo de compromisso e que vai passar a aceitar por parte da população esses medicamentos vencidos e da destinação correta. Então, é uma iniciativa da promotoria de meio ambiente que, com certeza, vai proteger a população e proteger nosso meio ambiente. Na entrevista de hoje, de acordo com o Ministério da Saúde, em 2014, a expectativa de vida dos brasileiros aumentou para 75 anos, 2 meses e 12 dias. As mulheres vivem, em média, 7,2 anos a mais que os homens, com uma expectativa de 78,8 anos. Para a população masculina, a expectativa é de 71,6 anos. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre longevidade. A nutricionista Tayana Albuquerque explica como ter uma alimentação para manter a qualidade de vida. É isso mesmo, Marcos. Para alguns especialistas, o segredo da longevidade está na alimentação. E a gente vai entender um pouco mais isso aqui com a nutricionista Tayana Albuquerque. Ela veio falar um pouquinho para a gente sobre a importância de se alimentar bem para viver cada vez mais. Você pode gerir temas para as nossas entrevistas através do NOB 8802-3444 ou enviar perguntas para a Tayana. Tayana, mais uma vez, obrigada por estar aqui com a gente. É verdade isso que se fala? Se eu me alimentar bem, eu posso viver mais? Sim, com certeza. Então, a nutrição, a alimentação, ela é a base da longevidade. A atividade física também. Então, são duas coisas que precisam andar em conjunto. Precisa você mudar o seu estilo de vida, corrigir aquilo que realmente está lhe trazendo malefícios. Se você é sedentário, se você não tem uma alimentação, o mais natural possível. Então, não tem como você viver bastante, porque o seu corpo vai sentir. O envelhecimento, ele chega para todos nós. Então, à medida em que a gente envelhece, naturalmente, mudanças fisiológicas vão acontecendo no nosso organismo. A gente vai perdendo massa muscular, a gente vai ganhando gordura, a gente vai perdendo um pouco do paladar, perdendo um pouco de algumas funções, diminuindo o funcionamento de alguns órgãos, como, por exemplo, da audição, da visão, até do próprio intestino. Então, vai acontecendo algumas alterações fisiológicas que são as naturais do envelhecimento e que elas podem ser aceleradas ou não. Se eu quiser que isso aconteça de maneira mais lenta, eu preciso fornecer para o meu organismo substâncias que vão melhorar o funcionamento desses órgãos. Substâncias antioxidantes. Preciso fornecer vitaminas e minerais, diminuir a quantidade de rádicas livres produzidas no meu organismo para que ele não danifique as células, as minhas células, né? Se eu quero ter uma visão boa, eu preciso consumir substâncias que fazem essa proteção da minha visão. Substâncias como vitamina A, como beta-caroteno, como licopeno, que fazem bem para a pele, que fazem bem para a imunidade. Isso também é outra coisa fundamental. Eu preciso trabalhar a alimentação para que eu melhore a minha imunidade. Para que eu trabalhe, fortaleça a minha imunidade, eu preciso cuidar do meu intestino, porque a imunidade, a gente já falou isso aqui em outros programas, que começa pelo intestino, por um intestino funcionando de maneira adequada. Eu preciso reduzir o meu nível de estresse, porque por mais que eu coma fruta todo dia e legumes todo dia, se eu tiver uma vida estressante, isso também vai prejudicar o meu corpo. E eu preciso praticar atividade física. Até porque a gente sabe, Tayana, que muitas doenças, elas surgem a partir da nossa alimentação. A gente pode usar aí o exemplo do diabetes, da pressão arterial, que também é desencadeada, de repente, por um processo de alimentação ruim. Então, quer dizer, são doenças que atacam principalmente na terceira idade, mas que elas vão sendo desencadeadas ao decorrer da minha vida, de como eu me alimentei. Isso, cada vez mais cedo. Cada vez mais cedo a gente vê pessoas jovens desenvolvendo problemas como diabetes tipo 2, com pressão alta, pessoas de 20 anos de idade. Então, problemas com colesterol alto, que são as dislipidemias. Então, isso a gente vê cada vez mais jovens tendo esse tipo de problema. Problemas que antigamente a gente só encontrava em pessoas de meia idade para frente. Então, esse aumento dessa incidência, dessas doenças crônicas, isso é bastante preocupante. Isso é porque a gente vive num mundo, hoje, completamente obesogênico, num mundo em que você vai, a oferta de produtos industrializados é muito grande, a oferta de produtos refinados é muito grande. E a gente acaba deixando de consumir os produtos mais naturais, porque dá mais trabalho. Dá mais trabalho você ir à feira e comprar os legumes e as verduras. É mais fácil você cultivar aquele legume, aquela verdura com substâncias químicas, porque é muito mais complicado você... E é mais caro você comprar um alimento orgânico. Então, tudo isso vai influenciando na nossa longevidade. Quanto mais natural e quanto mais essa série de fatores que influenciam negativamente na nossa vida, quanto mais a gente se permite desequilibrar, mais vai ficar complicado a gente chegar nos 100 anos com saúde. Porque a gente pode até chegar, mas com saúde a gente já te vê. É porque muitas pessoas acreditam que eu só devo me alimentar melhor quando eu chego na terceira idade. E, na verdade, a consequência está bem antes, né? O que eu comi lá na minha adolescência vai ser reflexo. Então, nunca é tarde para começar a ter uma vida melhor. Com certeza. Olha, a gente começa a perder massa muscular mais ou menos a partir dos 30 anos de idade. Os 30 anos de idade é o nosso auge fisiológico. A partir dos 30 anos de idade, a gente diz que a nossa curva de fisiologia vai diminuindo. Então, imagina, se eu só for praticar atividade física quando eu estiver mais velho, quando eu estiver já idoso, eu já vou ter perdido uma grande quantidade de massa muscular. De repente, eu vou estar com osteoporose. E não dá mais para fazer um milagre, né? E reverter tudo lá depois, nessa fase de idosa. A gente precisa começar a se prevenir desde cedo. Então, de preferência, desde os 30 anos de idade, se você não está praticando atividade física, comece a praticar agora. Se você quer ter uma velhice saudável. Porque ninguém quer ter osteoporose, ninguém quer ter problema cardiovascular. Mas isso leva anos, leva uma década para placas de gordura começarem a se depositar dentro das suas artérias, que vai lhe causar um infarto daqui com 60 anos de idade. Você precisa prevenir isso agora. Porque depois você não vai prevenir, você vai remediar. Quer dizer, o que a gente percebe é que as pessoas têm muito essa questão, né? Elas só tratam o que lhe traz impacto imediato. Isso. Ah, eu vou me alimentar agora, eu vou comer aquela carne com gordura, mas eu não vou sentir nada. Então, ele vai continuar comendo durante anos, mas os reflexos só vêm lá na frente. Com certeza. Eu conheço várias pessoas que, por exemplo, mas eu não estou gordo, eu não estou acima do peso. Então, por que eu tenho que mudar os meus hábitos alimentares? Aí, de repente, começa a ter problema de pressão. De repente, começa a sentir uma dor de cabeça, começa a sentir algum mal-estar. Vai no médico, descobre que está com colesterol alto, triglicerídeo alto, está desenvolvendo, está com uma pré-diabetes. É aí que a pessoa começa a se assustar e começa a mudar, a tentar mudar alguma coisa na alimentação. Depois que já aparece um problema. Então, quem busca a longevidade não tem que esperar o problema chegar. Você tem que, desde agora, começar a cuidar da sua saúde, do seu estilo de vida, de uma forma geral, para que você não tenha problemas. Você previna os problemas e assim você consiga ter uma velhice o mais tranquila possível. O ideal, Tayana, é no cardápio diário utilizar frutas, vegetais, hortaliças. Isso. Então, se você colocar... Vou dar, assim, três momentos em que você pode colocar fruta ao longo do dia, que são substâncias antioxidantes que previnem esse envelhecimento precoce. Café da manhã é uma excelente opção. Porque no café da manhã você precisa de energia, essas frutas têm carboidrato, você pode abusar dessas frutas no café da manhã, se você não tiver nenhuma patologia, nenhuma restrição em relação a isso. No horário do almoço, você vai consumir também uma grande quantidade de calorias. No final, você pode consumir uma fruta, que também não vai lá trazer grande impacto. No final da tarde, também colocar uma fruta no lanche da tarde é interessante, porque você, normalmente no final da tarde, a gente tem uma quedinha de serotonina. Então, a gente tem já uma vontade mais ali para o doce. E aí, colocando uma fruta nesse intervalo, você também está consumindo uma porção antioxidante e uma porção de energia que vai ser importante para o seu organismo. Então, são três momentos legais em que você pode consumir frutas e que não vão atrapalhar na perda de peso. Porque se você também consumir fruta, um monte de fruta à noite antes de dormir, que querendo ou não, essas frutas têm calorias, algumas têm alto índice glicêmico, apesar de elas serem saudáveis, mas elas podem atrapalhar, de repente podem atrapalhar o seu processo de emagrecimento. Então, existem horários de acordo com o objetivo. Se eu quero engordar, se eu quero emagrecer, eu tenho horários para colocar as frutas. Agora, os vegetais você precisa consumir duas vezes por dia. Se você quer longevidade, você vai colocar, fazer seu prato de salada na hora do almoço e vai fazer seu prato de salada na hora do jantar. Agora, se você quer só para dizer, né? Só para dizer que está consumindo alguma coisa, aí você vai colocar só um pouquinho na hora do almoço. Mas quem quer realmente trabalhar longevidade, prevenção e qualidade de vida, duas vezes por dia eu consumir um pratinho de salada. Tá certo. Fica importante essas dicas para as pessoas possam entender de tudo que a gente consome hoje. É reflexo lá na frente. Mais uma vez, a gente agradece a sua presença aqui, Tayana. Eu lembro que você pode enviar perguntas, sugerir temas para as nossas entrevistas através do nosso WhatsApp, que é o 988023444. Marcos, agora eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Tayana. Neste sábado, foi comemorado o Dia Mundial da Limpeza. O evento foi criado em 2008 para incentivar a responsabilidade socioambiental das empresas do setor e acontece em todas as capitais simultaneamente. E uma das instituições escolhidas foi o Espaço Acolher. A ação de cidadania buscou promover uma conscientização ambiental. O Espaço Acolher atende vítimas de escapelamento e foi o local escolhido no Pará pela Federação Brasileira de Aseio e Conservação para celebrar o Dia Mundial da Limpeza. O espaço foi revitalizado com limpeza e nova pintura. Na ação, também foram distribuídos mudas de plantas regionais. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá está precisando de 350 mesários voluntários para atuação em Macapá. A demanda é necessária para a realização das eleições municipais de 2016. Para trabalhar como mesário, o candidato precisa ser maior de 18 anos, ter concluído ou estar concluindo o ensino médio, não ter nenhum grau de parentesco com o candidato a cargo eletivo até o segundo grau e também não ter pendência nenhuma na Justiça Eleitoral. Para se inscrever, o interessado deve procurar a Casa da Cidadania em Macapá no horário de 8 da manhã às 7 horas da noite, de segunda a sexta-feira, e de 2 horas da tarde às 7 horas da noite, aos sábados. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E o Tribunal de Justiça do Estado do Pará realiza, a partir de hoje, aqui em Belém, um novo mutirão que tem como foco a análise de mais de 760 processos de violência doméstica contra a mulher. E desta vez, foram selecionados processos em que os crimes ocorreram nos bairros da Pedreira e do Marco. O objetivo da ação é acelerar a prestação jurisdicional a mulheres vítimas de violência doméstica, analisando os processos por bairros com maior incidência de casos. Na primeira ação realizada em junho deste ano, a Força-Tarefa se concentrou em 1.223 processos no bairro do Guamá, bairro que concentra maior número de processos dessa natureza. Segundo o TJPA, foram proferidas 492 sentenças, além de 166 audiências realizadas, com 142 despachos, 165 decisões interlocutórias e 258 arquivamentos. O Dia Mundial do Alzheimer é realizado na próxima quarta-feira, dia 21, mas neste final de semana, a Abraz antecipou uma programação de conscientização que ocorreu na Praça Batista Campos, aqui em Belém. O domingo foi de conscientização para a doença que acomete mais de 1 milhão e 600 mil brasileiros, como a mãe de Célia, que há sete anos é portadora de Alzheimer. Em ações como essa, ela pôde conhecer mais a doença e melhorar o convívio com a mãe. Nós não podemos isolar o idoso com Alzheimer ou qualquer outro idoso. Então é importante que a gente traga o idoso para o convívio, o nosso familiar para o convívio. Porque quanto mais isolado fica, mais a doença avança. É uma doença progressiva e degenerativa, então é necessário que ele participe do convívio social, seja familiar, seja social. Para a Abraz, o Dia Mundial da Doença de Alzheimer é uma oportunidade para sensibilizar a população e entidades de saúde. No dia 21 é o dia que a gente demarca a doença de Alzheimer. Então esse dia a gente aproveita para chamar a atenção da sociedade que existe a doença de Alzheimer e que a sociedade precisa estar informada para poder lidar até com um diagnóstico tão invasivo que é a doença de Alzheimer, porque ela simplesmente desestrutura toda a dinâmica familiar. A ação na Praça Batista Campos, em Belém, levou ao público esclarecimento sobre a doença e a importância do diagnóstico precoce. A associação atua como fonte de formação e de apoio aos familiares. É o caso de Delma, que aprendeu a lidar com a doença na Abraz e hoje se tornou voluntária. A associação dá muito apoio para a gente, em todos os sentidos. Tanto como voluntário, para dar atenção para as outras pessoas, como a gente seja cuidador, para a gente saber como lidar com a doença e com a pessoa. Porque cada pessoa se manifesta de um jeito. As pessoas nunca doença é igual para todo mundo. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a incidência de Alzheimer vem crescendo mundialmente na mesma medida em que a população acima dos 65 anos aumenta. Cerca de 10% da população mundial com mais de 65 anos e 25% com mais de 85 tem Alzheimer, que é o tipo de demência mais comum que existe. A Alzheimer ainda não tem cura, mas o diagnóstico precoce é fundamental. Faz diferença na qualidade de vida dos pacientes e da família. No Pará, Abraz conta com a parceria da Pastoral da Pessoa Idosa no trabalho de conscientização. O importante para nós é que a família tome conhecimento da importância dele para o seu idoso. Nós não queremos pegar o nosso idoso e levar para uma casa de convivência, para uma, como eu posso dizer, onde você vai abrigar um abrigo para o idoso. Porque lugar de idoso é no seio da família. E na verdade, os problemas maiores exatamente é isso. A falta de conscientização que as famílias têm da importância deles como parceiros e aliados na construção da vida deste idoso. A partir de hoje, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém implanta uma nova linha de ônibus para fazer integração no Terminal Mangueirão. Carolina Guimarães tem mais informações. A nova linha Jardim Sideral Praça Dom Pedro II. Ela irá se integrar ao Terminal do Mangueirão junto com outras linhas já existentes. E lá, os usuários do transporte coletivo poderão optar por qualquer uma das linhas para fazer a sua viagem pagando apenas uma passagem. Ao saírem do Terminal do Mangueirão, os ônibus expressos não poderão mais fazer nenhuma parada nas avenidas Augusto Montenegro e Almirante Barroso. Só farão novamente o embarque e desembarque de passageiros em frente ao prédio do INSS na Avenida Governador José Malcher, no bairro de São Braz. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. Faltando menos de um mês para o sírio, os preços dos principais ingredientes para o almoço continuam caros, entre eles o tucupi. Segundo o Diese Pará, o mercado do vero peso é local em que o tucupi está sendo vendido mais barato, variando de R$ 5 a R$ 7. Um dos mais tradicionais produtos que acompanha a maioria dos pratos que são servidos no sírio continua sendo o tucupi e está sendo vendido mais caro nos centros comerciais de Belém. Segundo o Diese Pará, nas feiras livres, supermercados, mercados municipais da região metropolitana, o tucupi está sendo comercializado entre R$ 5 e R$ 15 em garrafas pet de um litro ou dois. Em outras feiras da capital, como a do Jurunas, Terra Firme, Entroncamento, Guamá, São Braz, Pedreira, Telégrafo e 25 de setembro, a garrafa pet de dois litros do tucupi é vendida entre R$ 7 e R$ 15. Um esporte olímpico, mas ainda pouco popular no Brasil. O badminton é praticado na Escola Tiradentes, no bairro Batista Campos. Além de fazer parte das atividades de educação física da escola, o badminton também incentivou um projeto com toda a comunidade. Há quem explique o badminton como um misto de vôlei e tênis. Só que no lugar da bola, uma peteca. Na Escola Estadual Tiradentes, o esporte já é praticado há mais de três anos. Uma prática que trouxe benefícios aos alunos. O badminton é um esporte prazeroso, que na faixa etária de 6 a 10 anos, nós trabalhamos a coordenação motora, a concentração, estimula a inteligência. Então, para as crianças que estão na segunda, terceira e quarta série, é um excelente exercício na prática do esporte. Nós verificamos que o rendimento realmente dos alunos melhorou bastante. A participação dos pais na escola também, porque os pais agora se preocupam mais com a escola, eles querem ajudar a escola, eles estão muito mais dentro da escola. Eles participam de todo o treino dos alunos. Então, isso melhorou essa parceria. Os estudantes Jamile Cecília e Samir Pires já praticam o esporte na escola há mais de um ano. Eles representarão o Pará nos Jogos da Juventude, em Recife. A minha expectativa é de, por mais que eu sei que eu estou preparada, mas não é como eu gostaria de estar, mas a minha expectativa é sim de trazer uma medalha. Mas se eu não trouxer, eu vou estar muito feliz por ter participado. É chegar lá e mostrar o que eu estava treinando e dar o dia melhor de mim. Quero, Deus quiser, chegar um dia na seleção brasileira. O badminton é o esporte de raquete mais rápido do mundo. Essa peteca aqui, em jogos de alto nível, pode chegar até a 415 km por hora. Mas o jogo é simples. Para jogar, o jogador tem que bater somente uma vez na peteca e fazer com que ela atravesse a rede e caia no campo adversário. Eles ficam muito motivados, não só na questão física, mas na questão de aproximação com o esporte, habilidade motora, a parte física. E também a gente desenvolve, nesse jogo, a parte do intelectual, porque isso é mais uma ferramenta para ajudar os professores nas outras matérias. Além de fazer parte da disciplina de educação física, o Badminton também inspirou um projeto, que envolve toda a comunidade. Esse projeto não atende só os alunos da escola, não visa a melhoria só dos alunos da nossa escola, visa atender toda a comunidade. Então nós atendemos vários alunos do Santa Rosa, do Parque de Carvalho, do Santa Maria de Belém. E tem também pessoas aqui do entorno, aqui da comunidade, que também vêm e participam aqui do projeto. Esse projeto é da comunidade, é um esporte olímpico, que a gente tenta fazer a iniciação dos alunos que vêm de outra escola. É gratuito, não paga nada e nós fazemos um trabalho voluntário aqui na escola. E nós lembramos que você pode interagir com a produção do Nazaré Notícias. Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e para nossas reportagens. Basta enviar mensagens pelo WhatsApp, o número é o 988023444. E você acompanha ainda nesta edição, Lixo pode se transformar em fonte de renda e auxílio ao meio ambiente. A campanha contra o corte da corda. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando de meio ambiente. O que é lixo para muitos pode se transformar em fonte de renda e auxílio ao meio ambiente. Uma cooperativa de catadores busca capacitar seus membros para a melhor utilização do lixo como fonte de renda e preservação ao meio ambiente. Um trabalho importante para o meio ambiente, mas que nem sempre recebe a valorização necessária. A situação dentro da metropolitana, mais em Belém, que a nossa expectativa é a inclusão dos catadores de material reciclável nesse novo galpão do Aurá. E o nosso grande desafio agora é equipar, fazer o curso de capacitação para esses catadores e mostrar que organizado a gente tem mais força para vencer todas as lutas desde 2001, que a gente vive lutando para organizar os nossos companheiros dentro do estado do Pará. Uma das soluções de geração de emprego e renda para os catadores é a organização em cooperativas, como a com CAVES, Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis, que já existe há mais de 10 anos em Belém. Hoje a gente está com essa expectativa, que esse projeto do governo federal, com parceria com o governo do estado, que é o Procatador, é um projeto que vem para ampliar a coleta seletiva nos municípios, vem com várias etapas, tem a parte de incubação, a parte de qualificação, que é essa que a gente vai começar, mais esse passo hoje. A nossa expectativa é que, principalmente o catador, ele se sensibilize de que ele é o ator principal dessa política. Para capacitar estes trabalhadores e informar sobre as formas de economia solidária, cooperativismo e autogestão, os catadores receberão cursos e treinamentos em Belém. A economia solidária vem como uma ferramenta para fortalecer o mundo do trabalho. Na verdade, ela atua diretamente com o mundo dos empreendedores, trazendo a perspectiva de organizá-los em autogestão, através de cooperativas e associações, na perspectiva de fazer frente e competições mais favoráveis aos instrumentos que estão aí. Aqui nós estamos lidando hoje com os catadores, mas a economia solidária é bem mais ampla, ela conversa com os catadores, com os artesãos, com vários grupos. A iniciativa faz parte do programa Procatador, que visa melhorar as condições de trabalho da categoria e ampliar a inclusão no mercado. Para além da qualificação que começa hoje, nós temos, num curto espaço de tempo, organizados eles em núcleo de produção. Então, teremos momentos de uma metodologia que leva a incubação, a organização deles em cooperativas ou outras formas que eles assim o desejarem. Mas ele preenche, nesse ciclo de pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade, uma lacuna muito importante. Então, nós estamos começando hoje aqui pela região metropolitana de Belém, mas esse é um projeto que deve ter alcance para todos os 144 municípios do Estado, que hoje essa questão da presença dos resíduos sólidos é algo que está presente em alguns municípios com maior ou menor incidência. A programação, que teve início nesta terça-feira, 30 de agosto, em Belém, também terá cursos em 25 municípios paraenses, capacitando quase 1.500 catadores. O Tribunal Superior Eleitoral já disponibiliza em seu portal o simulador de votação na urna eletrônica. O internauta poderá treinar a votação para os cargos em disputa da mesma forma que ocorrerá no dia da eleição, como se estivesse diante de uma urna eletrônica de verdade. Antes de iniciar a votação simulada, o internauta deve selecionar se simulará o primeiro ou segundo turno da eleição. Após esta etapa, será aberta uma urna digital com um teclado virtual idêntico ao teclado real da urna eletrônica, até o sinal sonoro emitido pelo simulador após a confirmação do voto, é idêntico ao sinal emitido pela urna eletrônica. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. No município de Redenção, o tempo será de sol com poucas nuvens. A temperatura deve variar entre 23 e 33 graus. Em Juína, no estado do Mato Grosso, a quinta-feira terá tempo encoberto com pancadas de chuva no final do dia. A temperatura mínima será de 27 graus e a máxima pode chegar a 35. E em Parintins, no estado do Amazonas, a previsão é de tempo abafado, com possibilidade de chuva passageira. A temperatura mínima fica em 25 graus e a máxima chega a 31. Um levantamento divulgado pelo Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil colocou o Acre como a oitava maior taxa de ocupação de crianças e adolescentes com idades que vão de 5 a 17 anos. O estudo apresenta dados da Pesquisa Nacional por amostra de domicílios 2014, feita pelo IBGE. Do total de crianças e adolescentes vivendo no estado, segundo a pesquisa, ao menos 9,7% exerciam algum tipo de ocupação em 2014. Os dados apontam ainda um crescimento de 69% em comparação com 2013, no número de casos de trabalho infantil. O trabalho infantil é identificado geralmente em famílias de baixa renda, em especial aquelas que vivem na zona rural e estão envolvidas na agricultura familiar. Brasileia, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia e Feijó são as cidades do Acre em que há mais casos de crianças e adolescentes explorados, diz o estudo. A campanha contra o corte da corda já começou e este ano a fiscalização deve ser mais intensa por parte da guarda de Nazaré e da polícia militar. A diretoria da festa convoca ainda que os próprios romeiros possam ajudar nesse trabalho. Carolina Guimarães tem mais informações. A campanha de não corte da corda acontece desde 2011 e tem apresentado bons resultados. Para falar sobre a campanha deste ano, já que é o meu lado, diretor de posições da festa de Nazaré, o Antônio Souza. Muito obrigada, diretor, por conversar conosco. A campanha tem surtido um efeito positivo, não é? É, tem surtido. A gente tenta buscar a conscientização dessas pessoas que nós não consideramos como romeiros. São pessoas que se filtram para tomar uma atitude que causa muita tristeza aos nossos promesseiros. É como você quebrar a promessa dele. O objetivo maior dessas pessoas que vão na corda é trazer a Berlinda até o seu ponto central, que é a Basílica. Então é muito triste esse tipo de atitude. Então a gente pede a conscientização, parece que a pessoa não toma esse tipo de atitude. Principalmente porque quando a corda chega no momento do desatrelamento, ela é entregue aos promesseiros. Então a corda não é retirada deles ou guardada, ela é entregue como prêmio para eles. Então não tem porquê você cortar antes de chegar. Então a gente pede a conscientização, pede que as pessoas tenham um bom senso, deixe as pessoas realizarem sua promessa, sua fé, sua devoção por Nossa Senhora. Porque às vezes a gente vê tanta tristeza quando as pessoas cortam antecipadamente, aquelas pessoas chateadas porque parece que não cumpriram o seu desejo. Então a gente pede a conscientização, estamos fazendo campanha, vamos tentar aumentar a fiscalização para não acontecer esse fato, convocar os nossos verdadeiros romeiros para estar indicando se alguém está fazendo esse tipo de atitude e vamos buscar chegar com o grande sírio novamente. Com certeza. Além disso, tem o grande risco de um acidente, de um possível acidente, porque você trazer uma faca, um canivete, ou até mesmo um estilete pode causar um acidente. Realmente isso é uma preocupação, outra preocupação, a gente joga muito na costa da nossa mãezinha que diz, mas ela não deixa acontecer, mas a gente não pode correr esse risco, ter essa atitude. O objeto cortante de uma multidão de gente que tem um sírio é muito preocupante, qualquer detalhe você pode ferir uma pessoa, de tirar essa pessoa lá de dentro para prestar socorro é muita dificuldade. Então a gente pede que não tenha esse leve em qualquer tipo de corte, porque a própria guarda quando faz o desatrelamento faz normalmente sem pânico, sem problema nenhum e os promesseiros se dividem naturalmente. E esse ano deve ter um aumento dos agentes fiscalizadores? É, nós tentamos junto a PM e a guarda de Nazaré tentar colocar mais pessoas observando se há atitude de corte de pessoas mal intencionadas durante a procissão. Muito obrigada diretor por todas as suas informações. Então é isso, gente, deixa lembrar que também tem outro promesseiro, tem muita gente querendo pagar sua promessa, querendo fazer o seu pedido e chegar até a Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré. Vale contar com a conscientização e com o amor ao próximo nesse momento de procissão. Caroline Guimarães para a Rede Nazaré de Televisão. E você pode enviar vídeos para exibirmos aqui no Nazaré Notícias. Faça vídeos de no máximo 30 segundos mostrando sua devoção à Nossa Senhora de Nazaré ou com mensagens para seus familiares e nós exibiremos aqui no Nazaré Notícias. Envie para o nosso WhatsApp o número 98802-3444. Olá, gente. Tudo bem? Nosso Dicas de Leitura de hoje é extremamente especial. Trata-se da coletânea de poemas Belém 400 Anos organizada pelo site Cultura Pará editada por Vasco Cavalcante. Trata-se de uma homenagem à cidade de Belém alusiva aos seus 400 anos como o próprio título enuncia e você deve ter a oportunidade de ler os poetas contemporâneos de nosso estado nesta antologia que fez a melhor homenagem à nossa cidade. A minha dica de leitura, portanto, é a antologia Belém 400 Anos. E agora nós vamos falar sobre um trabalho social da igreja em Igarapé-Açu, região Bragantina do Pará, um projeto de piscicultura e desenvolvimento da aquicultura familiar pretende ser uma solução para os produtores da região. O projeto Novo Moisés trabalha com a criação de alevinos. Quilômetro 18 do município de Igarapé-Açu é onde funciona a central de reprodução do projeto Novo Moisés. Uma iniciativa que deseja fortalecer a cadeia produtiva do peixe e contribuir para a sustentabilidade dos agricultores familiares. O projeto Novo Moisés é um projeto encarnado na nossa realidade porque nós temos, preste bem atenção, milhões de terra de várzea, que é a terra do peixe, a terra de fazer tanque, milhões de terra para fazer esse projeto e não se planta um caroço. O projeto Novo Moisés não é outra coisa que construir o futuro da nossa terra. O projeto já existe desde 1992, idealizado pelo padre italiano João Mometti, que percebeu o potencial da região. O projeto Novo Moisés consiste em criar um centro de reprodução de alevinos sadios, porque agora já tem centros que estão vendendo alevinos contaminados. Esse aqui é sadio. Todo mundo que leva aqui sabe que leva um alevino sadio. Primeira coisa, isto. Segunda coisa, é conseguir com os pequenos agricultores ribeirinhos que eles se coloquem à disposição de ter um etário, dois etários no máximo de terra para o tanque do peixe. Mas o tanque do peixe nós não queremos fazer aqui para engordos, certo? Mas o nosso programa tem que ser para o pequeno que não tem dinheiro. O trabalho consiste na reprodução de alevinos de dez espécies de peixes, sendo um dos principais o tambaqui, uma produção de baixo custo e autossustentável. Quanto lá na natureza o aproveitamento chega a 1%, aqui artificialmente ele chega a 100%. E é um meio da gente repovoar lagos, igarapés, rios, com a desova induzida. Os animais são mantidos no viveiro onde são selecionados os peixes sexualmente maduros. De lá, são levados para uma piscina, onde recebem doses de hormônio. Eu vou pegar o exemplar e vai para a pesagem, para eu poder calcular a dose de hormônio. Música 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 Eu fiz a pesagem com a pesagem eu preparei a injeção agora eu vou fazer a sutura, tá? Para não soltar a ova. Isso vai soltar a ova na hora que eu quero e eu vou injetar o hormônio. Depois, eles são colocados de volta no reservatório até que ocorra a maturação. Depois de um processo que dura cerca de 25 horas e da maturação dos ovos, chega a hora de tirar as fêmeas da piscina para enfim serem desovados. Esse é um dos principais momentos de toda a reprodução de peixe, pois a cada desova uma fêmea dá em torno de 1 kg de óvulos. Após a retirada dos ovos da fêmea, é a vez de recolher o esperma do macho e fazer a fertilização artificial. Música Os óvulos são levados para a incubadora. De lá, os pequenos alevinos voltam para o berçário, agora para crescerem e estarem prontos para a distribuição. O foco do projeto são os pequenos produtores. Tanto o pequeno como o grande. E lá em cima do pequeno está evitando que ele vai predar os rios e lagos. Atualmente, o Novo Moisés produz 3 milhões de alevinos por semana, mas tem capacidade para até 11 milhões. A missão é construir um centro de treinamento que capacite os colonos da região a criarem seus próprios viveiros. Mas para o projeto se concretizar, falta incentivo. O projeto Novo Moisés exige que se dê a área para o tanque e depois quatro etares de terra para produzir, para alimentar o projeto. Se os nossos governantes entendessem isso, o nosso Pará se torna o estado mais rico do mundo. E essas foram as notícias de hoje. Se você quiser dar sugestões, envie mensagens via WhatsApp para o número 988023444. mas se você quiser rever nossas reportagens acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Tchau! 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 Tchau!